Antes do passo a passo, tenho um recado importante para você. Está desempregado, quer ter uma renda extra? Ainda mais nesse período tão difícil de pandemia, que tal você fazer um curso de marketing digital? Eu garanto, é um curso totalmente diferente do que você já conhece. E faça igual a minha amiga Adriana, que estava desempregada, fez o curso e já tem sua própria renda. Na descrição do meu vídeo, vou deixar o link do site oficial do curso e quem se interessar é só acessar e comprar. E para quem obter o curso este mês, vai ter um valor super especial de R$ 299,90 por apenas R$ 199,90. É a sua chance de sair do vermelho. R$ 299,90 por apenas R$ 199,90. R$ 199,90 por apenas R$ 199,90. aqui, eu vou pegar o terceiro par, quarto par, colo ele aqui ó, vou começar a fazer essa peça aqui como se fosse um suplá, vou pegar dois canudos, vou unir um no outro, se você quiser utilizar um pouco de cola, é bom, escolho um par, encaixei aqui, vou começar a cruzar as pontas aqui ó, vou pegar de dois em dois ó, cruzei essas pontas, pego um par, coloco nesse cruzamento e vou fazendo assim pessoal, é bom você marcar onde você começou para finalizar a peça no mesmo sentido que você começou, então comecei aqui, então para finalizar a minha peça, depois que eu terminar ela tem que finalizar aqui também ó, aqui eu já dei uma volta, agora eu vou continuar, vou dar mais três voltas aqui completei as quatro voltas, já tinha dado uma no início, mais três agora, então ficou com quatro voltas né, agora aqui pessoal, o que eu vou fazer, a partir da quarta volta, eu já vou começar a encaixar pegar os canudos aqui ó, entre os pares, eu vou colocar mais um canudo e agora começa a pegar de três em três ó e depois que eu deixei os canudos com três pontas né, o que que eu vou fazer agora, agora eu começo a abrir a peça né, como que eu vou abrir, eu vou em cada espaço desse aqui, eu vou acrescentar um canudo vou colocando um canudo e eu vou tramando individual eu encaixei mais um canudo e depois eu fui tramando individual, então eu vou fazer em cada parte dessa aqui, eu vou colocar mais um canudo e fazer o mesmo processo, coloco um canudo e vou tramando ele abrindo né, e tramando para aumentar o número de pontas depois que você aumentou todas as pontas né, você vai perceber que as primeiras pontas que você colocou vai ficando mais curtas né, então o que você vai fazer, você vai acrescentar mais um canudo aqui passar cola e unir depois que você aumentou os canudos, você segue tramando até alcançar aí mais ou menos o tamanho da sua peça, porque antes de finalizar, vamos fazer mais um acabamento, eu já estou quase atingindo o tamanho que eu quero para a peça esse aqui ó, ele já está com 30 centímetros de diâmetro, o que eu vou fazer aqui, vou colocar um detalhe verde aqui com os canudos, vou fazer um acabamento com três pontas, aqui eu já tenho duas pontas, vou utilizar o canudo verde isso daqui pessoal é opcional tá, eu vou diminuir o tamanho para ele ficar no mesmo tamanho desse aqui usar aqui como é com três pontas, agora aqui eu vou acrescentar mais uma ponta, eu vou pegar o canudo, vou colocar uma ponta aqui ó tem uma, duas e a terceira ponta, aí o acabamento com três pontas é o mesmo que eu faço de quatro pontas tá, tem um vídeo onde eu ensino a fazer esse acabamento vou pegar a última ponta, vou pular um, dois canudos, coloco por trás desse daqui continuo com três, eu vou pegar esse, pulo um, dois e coloco por trás desse assim eu vou fazendo até chegar aqui onde eu comecei estou chegando no final aqui da minha peça, pessoal essa aqui é a primeira ponta, o que que eu vou fazer aqui essa ponta aqui, eu não vou continuar tramando não, o que que eu vou fazer ó, eu vou passar um pouco de cola nela aqui, só para prender ela aqui ó, eu jogo ela aqui por baixo e depois essa parte elimino né as duas pontas que me sobraram, o que que eu fiz aqui ó, como vocês podem perceber eu cortei elas, eu diminui o tamanho né, por quê? porque eu vou continuar tramando com os canudos marrons agora ó, vou passar um pouquinho de cola aqui, nas duas pontas que eu cortei agora aqui eu sigo tramando normalmente tá duas voltas aqui com o canudo marrom, eu já finalizo a trama aqui, como que eu vou finalizar? aqui eu vou virar ela de ponta cabeça, fica mais fácil vocês verem o canudo que eu estava tramando, o que que eu vou fazer agora com esse canudo aqui? passei ela aqui eu venho com a cola essa ponta aqui eu vou fazer a mesma coisa, eu vou escondê-la aqui ainda com a peça virada ao contrário eu vou pegar uma ponta aqui, eu escolhi essa daqui eu vou passar por baixo da ponta da frente e vou fazer a mesma coisa, vou escondê-la aqui ó passa um pouquinho de cola atrás pessoal, vou fazer a mesma coisa se você quiser, você pode até diminuir um pouco deixa ela passar um pouco aqui vem com a cola com o auxílio da varinha você esconde ela aqui ó, vai fazendo a mesma coisa, tá? você vai fazer isso até chegar onde você começou, que foi aqui ó agora cheguei aqui na última ponta a última ponta pessoal, você pode estar encaixando no mesmo local que você encaixou a ponta que você finalizou a trama aqui, tá bom? vocês podem perceber que teve algumas pontas que eu escondi aqui, teve outras que eu passei pela trama né agora eu vou eliminar todo o excesso de pontas que está aqui todo o excesso de pontas já foram tiradas eu lembro sempre que é bom você guardar um pouco da tinta para fazer retoque se acaso você precisar, tá bom? pessoal, agora vamos para mais uma etapa da peça essa peça é a mesma que eu fiz no vídeo ali que vocês viram, só mudei a cor agora eu vou fazer a alça, eu tenho aqui dois arames, é arame número 20 se você usar o número 18 ou o número mais fino, você coloca mais, tá? no caso esses aqui dois é suficiente vou pegar esses arame e vou introduzir aqui no canudo vou cortar o excesso pessoal, aqui eu peguei canudos variáveis, tá? porque esses canudos vão ser cobertos depois então você pode estar misturando as cores se sobrou canudos, você pode estar utilizando eles vou pegar esses dois aqui, vou colocar entre esses daqui misturei eles pego uma fita adesiva só para prender eles aqui se você quiser envolver todos os canudos com a fita adesiva pode também, viu? aqui eu só prendi o meio e as pontas agora eu vou envolver inteirinho esses canudos aqui prontinho pessoal, agora eu vou dar curvatura aqui na alça aí você pode dar a curvatura que você achar que vai ficar mais legal na sua peça olha, em cada extremidade da alça você vai medir daqui aqui 4 cm e vai enrolar um canudo de outra cor ou pode ser da mesma cor eu vou vir com estilete e vou tirar esses canudos e deixar somente os dois que eu coloquei com arame pronto, deixei somente os dois arames que eu tinha colocado o canudo eu vou me guiar por esse canudo aqui ó está nesse cruzamento então as duas pontas aqui uma ponta vai ter que pegar aqui e a outra aqui para fazer essa curvatura aqui aqui está o meio da peça eu vou vir com o palito com o auxílio aqui do palito vou abrir aqui introduzir esse arame aqui eu vou vir do outro lado e fazer a mesma coisa pessoal, lembrando, se você quiser na hora que for introduzir o arame aqui colocar cola pode colocar também que vai reforçar ainda mais, tá? agora eu vou começar a amarrar a peça aqui ó ao mesmo tempo vai dar um acabamento e prender com mais resistência a alça da cesta eu vou dobrar primeiramente o canudinho aqui bem com o palito faço uma pequena abertura passo ele para o outro lado usando essas pontas aqui em forma de X vou fazer essa volta em X e você pode dar quantas voltas você quiser depois das alças colocadas você pode acrescentar mais um detalhe aqui você pode pegar um canudinho e fazer um detalhe aqui no centro da alça lembrando sempre guarda um pouco da tinta que você usou na sua peça para você fazer retoques aqui por exemplo ó as vezes acontece do canudinho rachar então você bem guarda a tinta depois você vai fazendo os retoques dos lugares que vai precisar depois de fazer os retoques aí você pode estar envernizando a sua peça nessa eu vou estar passando verniz spray aí você pode estar utilizando um outro verniz da sua preferência é isso aí pessoal aqui a peça está pronta toda envernizada é apenas uma dica para você estar fazendo aí na sua casa pessoal espero que tenham gostado se gostou deixe seu like compartilhe nas suas redes sociais e ajude mais pessoas a ter acesso aos meus vídeos amigos e lá já existe e aí e aí e aí